É o canal! Você vai conhecer agora o personagem desse domingo. É um japonês que conserta instrumentos musicais e ensaia um grupo de jovens para uma apresentação ao imperador do Japão. Nosso personagem de hoje nós viemos conhecer aqui, nessa pequena lojinha de instrumentos musicais em frente ao mercado municipal. A lojinha tem instrumentos musicais, órgãos eletrônicos, baterias e guitarras. E aqui tem também o violão, o bandolim, o cavaquinho e a viola caipira. São instrumentos que estão aqui para serem consertados e, por incrível que pareça, por um japonês que se radicou na cidade. Caio, por que você resolveu se especializar com instrumentos de cordas aqui no Brasil? Desde o dia pequeno eu gostava de música, né? Aí o meu sonho é em fábrica Yamaha, instrumento Yamaha, né? Mas, infelizmente, não conseguiu. Aí eu, sorte que conseguiu matéria-prima que entrega para Yamaha. Eu trabalhei sete anos no Japão. Depois, essa firma resolveu ir para o Brasil. Aí, Itabate, né? Aí eu, aqui, fiz matéria-prima para Yamaha, de Jorge, Janine. Aí, um dia, eu encontrei com um grande, meu professor, o Sugiama, que se chamasse, né? Ele faz para John Bosco, Toquinho, todos os famosos do Brasil, ele que faz violão. Aí eu encontrei com ele, um ano, e fiz cruz com ele. Depois, eu comecei a fazer violão há quase cinco anos. Depois, eu resolvi abrir o ódio aqui. Aí, depois, não tem tempo. Infelizmente, num momento, eu parado para fazer violão. Mas está consertando direto, né? Mas, futuro, às vezes, meu filho, se quiser continuar aqui, eu vou começar de novo para fazer violão. Por que você acabou se preocupando mais com o conceito dos instrumentos musicais? Então, a verdade é que eu tenho vontade de fazer violão, um bom violão, né? Mas, tem muitos amigos, ó, Caida, arruma violão. Aí começou, aí já apareceu de um, amanhã, dois, quatro, cinco, né? Aí, não tem tempo agora, só fazendo, consertando violão, né? E já, infelizmente, num momento, não tem tempo para fazer. Só para consertar. Há quanto tempo que o senhor trabalha com isso? É, total, dez anos. Dez anos, é onze, onze anos todos. Caido, e já que você mexe com o conceito de bandolim, de cavaquinho, até de viola caipira, você deve saber tocar um pouquinho deles, né? É, eu estudei música, estudei violão também, mas, infelizmente, partitura, as coisas, entende tudo. Mas, para tocar, é muito difícil. A principal música brasileira tem muito complicado a harmonia. Agora, a música é japonês, tem bastante complicado a melodia. Mas, harmonia, não precisa muito. Porque, música, instrumento japonês toca, estudando também. E que tipo de instrumento é esse? Esse que chama, assim, é três cordas, é bem tradicional, né? É, origem do China, depois passou no Japão. Não tem, mas, acho que um mil anos, história, tem muita história. Aí, eu estou estudando, cara. Caido, esse instrumento tem uma forma diferente, né? Como é que ele é feito e como ele é tocado? É, três cordas. Aqui, calabilha de marofim, e coro de gato, e madeira. Essa origem é madeira toda japonesa, mas, hoje em dia, toda madeira importada, mais duro, né? Tchacarandá, ébano, sim. Um paleta, né? É, original e com casca de tartaruga. Mas, esse aqui é para treinamento, né? Feito de madeira. Mas, original e... Você toca um pouquinho pra gente? Tá, tá bom. Por que que você tirou o boné? É, seu instrumento é bem tradicional, né? Tem que respeitar... Tô. 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 Caeto, esse instrumento você toca só por lazer ou você já tem algum trabalho sério com ele? Então, essa música já é bem tradicional, né? Quase tá acabando. Lá no Japão mesmo já é muito difícil. Por isso que eu conservo ou passo para meus filhos, né? Ou parentes. Aí tem oito pessoas de grupo, né? Aí o mês que vem, dia 5 de junho, em Ibirapela, em São Paulo, o imperador do Japão vai visitar. Aí nós, vai tocar a cerimônia do imperador, né? Vai tocar. Mas para se apresentar para o imperador, é preciso de muito ensaio. E é isso que o Caeto faz todas as noites na sua casa com esse grupo de jovens. E é isso que o Caeto faz todas as noites na sua casa. E é isso que o Caeto faz todas as noites na sua casa. Caeto faz todas as noites na sua casa. Caeto faz todas as noites na sua casa. Caíto, essa é uma das músicas que vocês vão cantar pro Imperador, né? E que tipo de música que é essa? Essa música é do japonês, é do nordeste, e quando colher arroz, como que explica, arroz que é colhido bastante, né? É uma festa que faz homenagem, né? Todo mundo dança, é comemoração, né? Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encampada, que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural